Visual na TV, oferecimento exclusivo. As tendências imóveis e decorações chegam primeiro aqui. Muito boa noite, Visual na TV está no ar. Um programa imperdível, feito especialmente para você aí de casa. Começando com o dia do agricultor. A gente prometeu semana passada que a Estela Leal estaria presente, ela foi e fez essa cobertura especial direto do Sindicato Rural. Tem mais novidades da Chocolate. Opção de cestas, chocolates e cervejas para presentear seu paisão. Todas as novidades da Carmen Stephans de Guarapuava. Eu estive até na loja, conversei com a Fran e a Chará e ela mostrou muito do que vai ser tendência aí nessa nova coleção, Primavera-Verão. Tem Douglas Belan também aprontando na Expo Guar. E também o oitavo aniversário do Simão Peneus, onde um pouco de toda renda, gente, foi revertida para o Instituto Renascer. Antes da gente começar muito bem o nosso programa com Estela Leal, eu quero te falar de um curso, oferecimento da GEMBA Training. Então a GEMBA Training está trazendo um curso de gestão de projeto intensivo aqui para a nossa cidade. Mas o que faz um gestor de projeto intensivo? Ele cuida de um projeto. Então ele cuida de prazos, diminuição de custos, todo o total da sua obra ele vai tentar melhorar, é claro. E isso é ensinado nesse curso da GEMBA Training. Dia 24 de agosto, iniciam as aulas, elas são quinzenais. Então todos os sábados você vai ter aulas. Assim você consegue uma dispensa aí do seu trabalho, consegue conversar com o seu patrão também, para ele te proporcionar esse curso, oferecimento da GEMBA Training. Gente, o mais legal de tudo, um gestor de projeto intensivo pode ganhar de 8 a 50 mil reais. É uma grana bem legal, então, para você aí se estruturar na sua vida e na sua carreira. Todas as informações você encontra no agenda, arroba gambatraining.com.br ou então pelo telefone 41-3016-4884. Então não perde essa chance, hein? A gente vai te falando mais sobre esse curso no decorrer do nosso programa. E agora começando muito bem, Estela Leal, Dia do Agricultor. Eles que são essenciais para a nossa vida, produzem o nosso alimento, o alimento que chega à nossa mesa. E agora é com você, Estela. Sindicato Rural de Guarapuava, dia 26 de julho, no evento solene em comemoração ao Dia do Agricultor, que acontece no dia 28, está sendo comemorado hoje aqui na sede do Sindicato Rural, o Dia do Agricultor. Eu converso com o Rodolfo Luiz Werneck Botelho, ele que é presidente da entidade. Rodolfo, qual é a importância do agronegócio para o desenvolvimento do país? O agronegócio é responsável nos últimos 12 anos pelo superávit brasileiro, um produto interno bruto. Isso quer dizer que se não fosse o agronegócio, a gente vinha no negativo faz 12 anos. O agronegócio tem sustentado o país nessas últimas décadas, principalmente na questão de exportação, captação de novos mercados, entrada de dólar no país, e é o que tem melhorado muito a rentabilidade, não só do produtor, mas está agregando dinheiro nas cidades, nas regiões onde é que trabalha. Como você vê esse ano de 2013 para a agricultura, para o agronegócio? Agora nós estamos entrando numa época mais de calma. A gente teve dois problemas seguidos de frustração de safra, algumas coisas na Argentina, sul do Brasil e principalmente nos Estados Unidos. Os estoques mundiais estão se recompondo agora. Então, apesar de toda a euforia que o sistema produtivo teve nesses últimos anos, a gente está pedindo para o produtor rural ter cautela, pés no chão e fazer a sua poupança. Eu acho que continua bom ainda por mais uns anos, mas os custos de produção começaram a aumentar e aumentaram bem acima da inflação. Então, a gente está numa época ainda interessante, mas a gente tem que pensar sempre no futuro, sempre estar precavido e trabalhar com segurança. Mas hoje é um dia especial, é um dia de festa, onde comemoramos o Dia do Agricultor. Esse evento já acontece há quanto tempo aqui no Sindicato Rural? Bem, esse evento já virou tradição dentro do Sindicato Rural. A gente está comemorando hoje, como você falou, o Dia do Agricultor, que vai cair no fim de semana, mas é uma data especial que a gente quer retribuir e homenajar o nosso sócio, o produtor rural, por todo o trabalho que ele tem feito durante o ano na sua propriedade, alimentando o nosso povo e alimentando toda a nossa nação. Então, é uma maneira do Sindicato Rural prestar uma singela homenagem ao produtor, por todo o seu trabalho, todo o seu desenvolvimento, que tenha agregado não só conhecimento para toda a sociedade, mas principalmente alimentação nos mais variados rincões do país e do exterior. Programa Vizona TV, o vice-presidente do Sindicato Rural de Guarapuava, o senhor Antônio Gora. Senhor Antônio, qual a importância de se comemorar o Dia do Agricultor? Hoje, porque hoje a agricultura, o agricultor, ele representa toda a riqueza que gera no país. O produtor hoje produz alimentos para o mercado interno baratos, produz excedentes que são exportados, que vão para o mundo inteiro, que garantem o pagamento da balança comercial do Brasil. Então, em nome do Sindicato Rural, eu peço que o senhor mande um grande abraço e parabenize aqui no ar todos os nossos produtores. Então, eu mando esse grande abraço para os produtores e também para a família, para as famílias dos produtores. Eu acho que o produtor nunca trabalha sozinho, sempre a família está envolvida também na atividade. Então, um grande abraço a todos os produtores e aos seus familiares também. Parabéns! Programa Visual na TV, no Sindicato Rural, Dia do Agricultor. Eu converso com a Luciana de Queiroga-Bren, ela é gerente comercial do Sindicato Rural e ela que está à frente dessas atividades aqui do Dia do Agricultor. Luciana, fale-nos um pouco sobre esse evento, quais são as atividades que vocês prepararam para homenagear o agricultor? Então, esse é o nosso maior evento festivo, né? É o Dia do Agricultor, que é comemorado no dia 28 de julho. Esse ano cai no domingo, nós estamos comemorando hoje, dia 26. E nessa tarde é uma tarde festiva, onde nós convidamos todos os sócios do Sindicato Rural, nós temos 1.050 associados e também os parceiros. Nessa tarde a gente sorteia brindes durante toda a tarde. Hoje, né, nesse ano, haverá também uma homenagem para os sócios com mais de 80 anos. Então, esses sócios, eles vão se tornar sócios remidos. Então, eles vão ser isenção de anuidade, né, para os próximos anos. E essa é uma maneira de trazer o produtor rural, o Sindicato é a casa do produtor rural, do agricultor, agropecuarista, mas para perto de vocês. Justamente, o objetivo desse evento é aproximar os associados da entidade, né. Então, é um momento realmente de confraternização, onde eles se encontram, né, eles têm a oportunidade de rever amigos também. É um momento bastante importante para eles. Parabéns à Estela, querida Estela, que foi até lá, fez essa cobertura, prometeu semana passada, essa semana cumpriu aí, mostrando o Dia do Agricultor. E parabéns a todos os agricultores aqui da nossa região. E agora, vou para um breve intervalinho, e depois a gente vai falar de chocolate, direto da chocolate. Não sai daí! E aí E aí E aí Obrigado.